Foi aprovado em plenário o Projeto de Lei 82-2022, de autoria do vereador Obadias Benones. O PL institui o dia Criciúmense da Língua Brasileira de Sinais. De acordo com o autor, a medida é importante para uma melhor inclusão das pessoas surdas na sociedade. Bom, esse projeto de lei foi uma grande conquista para a comunidade surda. Nós que tivemos, no mês passado, uma audiência pública aqui, que fez alguns encaminhamentos. Um dos encaminhamentos foi, de fato, colocar um dia de celebração, de reflexão para a comunidade surda, 24 de abril. Inclusive, existe uma lei federal que trabalha essa questão do dia de celebração. A língua de sinais brasileira é muito importante. Nós precisamos avançar com isso. Então, esse dia, esse projeto sendo aprovado, foi aprovado hoje por unanimidade, já é, de fato, uma grande conquista para essa comunidade surda. Toda a comunidade surda agradece os vereadores que votaram a favor, porque, de fato, nós estamos avançando e avançando bem para uma causa que é tão importante, que é a inclusão social. E, se tratando do dia, nós estamos falando de inclusão também. Obrigado. 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 Amém.